Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Maneco Araújo, artista plástico, professor de pintura. Como muitos amigos meus sabem, eu ministro aulas há muitos anos, praticamente uns 25 anos. Eu estou com 41, então eu tenho já uma estrada grande aí, né? E eu gostaria muito de, nesse vídeo aqui, poder falar um pouco da pintura, porque a pintura resgata, isso é muito importante. Às vezes você que está me assistindo aí está desanimado com a arte, desanimado com o futuro. Mas isso é normal, sempre vamos passar por turbulências e temos que levantar a cabeça sempre. Você mexe com a arte. Então, isso já é um princípio, entendeu? Para você sair dessa tristeza. Eu sei que tem muita gente triste aí, devido a esse mundo que nós estamos vivendo, né? Essas informações que vêm da televisão, jornal, jornais, né? Essas tragédias, isso tudo que vem acontecendo aí nesse mundo, né? E o nosso país também com essa situação. Mas, gente, não adianta. A gente tem que viver, acreditar, continuar fazendo. Não vamos nos desanimarmos. Porque, se você desanimar, a tendência é só você afundar. Então, já que você gosta de arte, e quem pinta, quem mexe com arte, tem muito mais chance de levantar do que quem não mexe. Porque, imagina uma pessoa que não gosta de nada. Ela não tem uma fuga. Então, vamos aí. O grupo, as pessoas que eu, geralmente, estou sempre me relacionando, são pessoas que mexem com arte. Porque nós escolhemos isso. Esse é o nosso grupo de pessoas. Às vezes, a gente sente um pouco um peixe fora d'água, onde estamos, às vezes, numa reunião em família. Às vezes, não tem nenhum artista ali. E a gente, às vezes, sente um pouquinho fora d'água. Ou amigos, né? Só que nós temos que procurar pessoas que façam a mesma coisa que a gente. Então, nós temos aí no Facebook, eu tenho 4.900 amigos, né? Entre aspas, né? Mas a maioria mexe com arte. Então, a gente sempre está se relacionando. E nós escolhemos isso para a gente. Então, você que mexe com pintura, mexe com arte, qualquer coisa, escultura, etc. Não desanima, não. Pega, cria, tenta bolar alguma coisa, tenta pensar em alguma coisa. Busca a criatividade. Veja os quadros, as artes de outros artistas. É muito importante isso. A gente sempre está interagindo com novos artistas, novas técnicas, tentando desenvolver novos trabalhos, né? E a minha missão é ensinar. Podem me perguntar, se precisar de qualquer coisa, eu sempre estou disponível a ajudar. Então, tem muita gente que fica canhado, porque eu não vou perguntar ao maneiro que era hoje, eu não vou encher a paciência dele. Gente, eu resolvi fazer isto, pintar e me relacionar com as pessoas. Hoje, tem muitos alunos no Brasil todo, né? Viajo dando workshop, conhecendo pessoas. E a gente acaba criando um vínculo com o outro. Então, podem me perguntar e pesquisar. Isso é importante, para que você possa aguçar a sua criatividade, ok? Então, eu estou dando uma dica aqui. Você tem duas opções, desanimar ou animar. É melhor animar, né? Então, vamos levantar, vamos criar. Eu estou aí para te ensinar. Qualquer coisa, é só perguntar, ok? Então, esse vídeo aí é um vídeo de incentivo, porque eu sei que tem muita gente parada, né? E eu vou promover um outro concurso, Pinte o Quadro Preto e Branco. E depois, faça a veladura colorida. Daqui um tempinho, eu vou colocar esse concurso, só quero ver quantas pessoas vão participar. Porque no último foram poucas. Foram umas 30 pessoas. E eu tenho 5 mil amigos, né? Mas vamos aí fazer um outro concurso, valendo o prêmio, para poder incentivar você a pintar, ok? Gente, não vamos deixar a arte morrer, não, tá? Então, valeu. Vamos aí e vai ter um outro vídeo. Toda vez eu vou fazer um vídeo parecido com esse aqui, tá? Tchau.